Na bancada central, também na bancada central, mas de um lado lateral da barreira em relação aos adeptos do Anque Vilaverdense. Recupera o Feirense. Tenta agora transitar o conjunto dos focaceiros. Jogada individual de bom nível de João Castro. Excelente abertura, pode ir para golo. Atenção a Rubén Alves e atirar a um metro da linha de golo. Lá vai pelo flanco Sérgio. O cruzamento e o desvio. Que perigo agora poderia ter sido o primeiro para a equipa do Feirense. E criou um lance perigoso que poderia ter dado gol. Atenção a esta jogada com um remate. E que perigo outra vez para a baliza do Anque. Ponta pé de canto para Sérgio Conceição. Levanta de pé direito. E marca! Marca o Feirense. Adianta-se do marcador de canto. A formação da feira. Abrir o ativo. Golo marcado por Dudu. E o Feirense na frente do marcador. Há um corte ao primeiro posto incompleto de um jogador do Lanque, Vila Verdense. E aparece na zona da pequena área. Dudu Atamoto. Creio que desvia para a baliza com o peito. E volta a marcar a imagem do que aconteceu contra o Torriense. Cá está o técnico Ricardo Sousa. E Dudu a celebrar com os companheiros de banco. Rebemos aqui um desvio. E depois Dudu a aparecer em zona de finalização. O lateral à procura da desmarcação de Bruno Silva. A colocar em zona central para Lénio. Remate ao lado da baliza de Pedro Mateus. O Sérgio Conceição bate muito bem. Os cantos abertos. Atenção a este remate. Que grande golo. Grande golo de André Soares. Pé esquerdo na bola. E o remate sem defesa para Pedro Mateus. Empata a partida num golaço. André Soares de meia distância. Empata uma bola em Coimbra. Já tinha ameaçado no primeiro lance de perigo da segunda parte. Agora no colar central. A região espaço rematou. Creio que a bola ainda é desviada num adversário. Pedro Mateus bem se tirou. Mas não conseguiu chegar a esta bola. Grande golo. Desculpa Pedro. Tínhamos grande golo mesmo. Tínhamos falado que poderia ser uma forte possibilidade de golo estes remates fora da área. Que grande golo. É um remate sublime. Cá está. Pé esquerdo. É o seu pé dominante. E ainda toca na bola. Pedro Mateus. Mas o desvio não é suficiente para evitar o golo da equipa do Lanque Vila Verdense. Pontapé de canto. É o terceiro canto para o Lanque. O Feirense já marcou quatro na partida. Cruzamento para a área. Atenção ao remate de Lenniel. E que grande defesa de Pedro Mateus. Bruno Silva já tem autorização para marcar. Vai atirar de pé direito o Bruno Silva. O remate e marca. Marca o Lanque Vila Verdense no último minuto. Por intermédio de Bruno Silva. Iludindo o guarda-redes Pedro Mateus. O Lanque passa para a frente do resultado. Guarda-redes para um lado. A bola para o outro. O Bruno Silva a fazer o quarto golo esta temporada. O segundo no campeonato. E os festejos acontecem. E de que maneira? Tanto no relevado com alguns suplentes. E também com membros da equipa técnica. E claro nas bancadas. A cerca de duas dezenas de adeptos. Que viajaram de Vila Verde até Coimbra. A festejarem esta quase certa vitória. É que os próprios marcadores principais de penaltis não estão em campo. Um deles é João Batista que hoje está a cumprir o castigo. O outro é André Soares que já saiu. E Bruno Silva foi chamado à responsabilidade. E desta forma com serenidade. E também com capacidade para iludir o guarda-redes. A atirar para a direita de Pedro Mateus. E o guarda-redes do Feirense a viajar para o lado contrário. É competente na marcação do penalti. Digamos que o guarda-redes para um lado. Ele atirou a bola para o outro. E a bola na barra. Bola na barra da baliza do Lanque. Final emocionante em Coimbra. Cá está Diogo Brás. Ele que atirou há instantes à barra da baliza do Lanque Vilaverdense. Na resposta ao segundo golo da formação minhota. Apontado de penalti. Termina a partida. Final do encontro. Em Coimbra. Com a equipa do Lanque Vilaverdense a ganhar o desafio. Somar 3 pontos. Alcançar o Bolenenses. As duas equipas que estão em zona de descida. Ambas com 13 pontos. Enquanto que o Feirense vai manter-se na 13ª posição. Com 20 pontos na tabela classificativa. Respira a equipa do Lanque Vilaverdense. É um resultado importante na luta pela permanência da equipa de Vilaverde. Resultado final. Lanque Vilaverdense. 3, 2, Feirense. 1.